A Allianz participou da Fides Rio 2023 e, durante os três dias de evento, apresentou as estratégias e perspectivas para a sua atuação no Brasil com a ampliação dos negócios corporativos por meio da nova marca comercial, Allianz Commercial. Patrocinadora Master Platinum, a Allianz esteve presente na conferência com um stand e um estúdio, onde recebeu seus parceiros de negócios. A Allianz Commercial é a maior asseguradora do mundo de PNC e ela tem expertise internacional em sustituir grandes riscos, líneas financeiras, engenharia e grandes obras de infraestrutura. Essa expertise tem que ser trazida para as unidades locales, para as entidades locales, para ajudar no desenvolvimento e no posicionamento da Allianz no Brasil. No caso do Brasil, essa combinação do conhecimento do mercado local que a Allianz Brasil e a Allianz Seguros têm, com a capacidade global do grupo é a Allianz Commercial. O que quer dizer uma única aproximação no mercado, uma única política de subscrição, uma política de precificação, que permite dar a todos os corretores um serviço global para pequenas, medianas e grandes empresas. Na ocasião, o presidente da Allianz Seguros, Eduard Folk, também participou de almoços com Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, e Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento.